São pessoas que têm também vasta experiência em partidos, movimentos, entidades, serviço público. Todos estão aqui por mérito. Nós temos um desafio, que é uma preocupação do cidadão comum hoje, que é o desafio com a segurança. A segurança que afeta a insegurança, melhor dizendo, a criminalidade, o crime organizado, que afeta não apenas as classes mais abastadas, mas afeta também hoje o cidadão mais simples, o cidadão comum, o trabalhador. E essa é uma pauta que precisa ser enfrentada, vem sendo enfrentada com muita competência, com muito êxito. E haveremos de dar especial procedência para essa questão. O tema principal do país, combate às facções, descapitalização, fronteira, controle de armas que nós fizemos. Quem foram os principais adversários da política que nós fizemos aqui? Aqueles que ganhavam dinheiro, por exemplo, com armamentismo irresponsável. Então, esses passos foram dados e isso que nós dividimos com o ministro Lewandowski. Lewandowski, é preciso compreender que o Brasil nunca teve, a rigor, uma política nacional de segurança pública, porque prevaleceu a visão federativa de isso ser primordialmente a atribuição dos estados. Isso é rompido com o advento das organizações criminosas de âmbito nacional, que é algo relativamente recente na vida brasileira. Lembremos que o PCC e o CV, o Comando Vermelho, eram facções locais que se nacionalizaram nas últimas décadas e isso impôs a constituição de uma política nacional de segurança pública.